E aí, tudo bem? Olha, eu sou Thiago Lima, criador de cobra. Por quê? Não sei. Nasci assim, nasci doido com bicho a vida inteira e isso virou profissão. Então já são praticamente 30 anos criando animais menos convencionais. E a minha função hoje, o meu papel é ajudar pessoas que também gostam de animais diferentes a conseguir adquirir esses maravilhosos animais de forma legal, ética, animais nascidos em cativeiros, realizar o sonho de pessoas que sempre quiseram ter contato e conhecer esse mundo um pouco diferente, de mais de perto, levar para dentro da sua casa. Então, gostou? Achou legal? Siga nossas redes sociais, venha conhecer o nosso trabalho, tenho certeza que vai ficar encantado com esse mundo diferente, que é dos pets menos convencionais. Beleza? Valeu!